Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o crochê e artesanatos. Veio trazer uma pecinha muito linda, gente, que estava parada na prateleira e eu peguei ela da prateleira e finalizei essa peça. Vocês vão ficar encantados com a peça que eu fiz aqui, como eu estou. Então, olhando para ela, eu já estou com vontade de fazer mais peças dessa daqui. Então, pessoal, eu já vou pedindo para você se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, né? Que não paga nada, você só ali se inscreve e ainda tem a vantagem de receber meus vídeos aí, meus passo a passo. Tem muito passo a passo aqui no meu canal interessante, bem legal, de inverno. Então, gente, tem bastante passo a passo legal aqui para vocês. Tem gola ponto crocodilo, tem luva, tem bastante touca infantil, adulta, cachecol infantil, cachecol adulto. Tem muitas opções aí, sapatilha adulta, sapatilha infantil, sapatinho de bebê. Então, tem muita coisa bacana aqui para vocês, tá bom? Então, conferem aqui no meu canal que vocês vão ver bastante pecinhas lindas. Eu sempre estou postando também na minha comunidade para vocês verem os passo a passo que eu tenho aí. Também tenho ímã de geladeira, eu tenho várias coisas aqui no meu canal, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou estar pesando essa pecinha para vocês, tá? Eu vou mostrar o quanto que eu gastei, mas antes eu vou mostrando aqui para vocês, já vão deixando um like aqui para que eu, tá? Não se esquece, vai ali rapidinho, ó, enquanto eu tô falando, já vai ali, já vai dando o seu like e compartilhando o vídeo para inspirar mais pessoas aqui. Então, como o meu canal agora é que é o crochê e artesanatos, eu vou mostrar de tudo para vocês aqui de artesanato, tá? Então, olha só o que eu finalizei ontem à noite. Olha que lindo, gente, uma pantufa, tá? Um dia eu venho aqui mostrar um vlogzinho aí para vocês, eu vou mostrar como é que faz, tá? Olha que lindo esse lacinho, eu fiz tudo na mão, tudo manual, tudo na agulha de mão, lacinho de tecido, restinhos de tecido que eu tenho, tricolinha, então, eu fazia máscara 3D, tudo sobrinha e eu fiz esse lacinho maravilhoso para colocar. Gente, sabe do que é feito essa pantufa aqui? Vou mostrar para vocês. São materiais que você tem em casa, olha só, isso aqui é perna de calça jeans, perna de calça jeans, eu fiz essas lindas pantufas adultas aqui, ó, número 37 e 38, olha que lindo, muito confortável. Gente, sabe o que eu coloco aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui embaixo, que não tem perigo de cair, o que eu coloco nos meus tapetes frufru, é o TNT Gramatura 150 que eu comprei pela Shopee, olha só, ele não derrapa e eu coloco nas minhas pantufas, eu coloco aqui para a solinha ficar durinha, EVA, esse TNT e coloco manta R1, R2 e também o jeans, ó, e aqui em cima eu só coloco jeans e manta R2 e mais um feltro junto. E olha que lindo que ficou essa sapatilha, sapatilha não, pantufa. Aqui eu tenho uma encomenda finalizada masculina, ó, que é uma encomenda que eu tenho que entregar masculina, tá? Ó, esse aqui eu tenho que entregar. E eu percebi que com o jeans ele fica mais firme ainda, pode ver, ele tá mais durinho ainda, por causa do jeans, o jeans é durinho, então ele fica mais firme ainda a pantufa, olha que linda, eu vou vender aqui na minha cidade, essa com lacinho a R$ 22,00, olha que lindo, tá gente? Então, esse aqui eu queria mostrar pra vocês, porque eu botei na minha pronta entrega, tá? Pra vender, olha que fofura. Então, agora eu vou pesar o tapetinho pra vocês, que eu sei que vocês estão curiosas pra saber que tapete é esse, tava parado aí na minha prateleira e eu resolvi finalizar ele. Tem mais peça na prateleira que eu quero finalizar, gente, aproveitando que eu não tenho encomenda. Se você tá parado sem encomenda e tem peça parada na prateleira bem adiantada, porque essa aqui tava bem adiantada, finalize ela, aproveita e finaliza a tua encomenda. A tua pecinha, ó, 821 gramas, tá? Quase um quilo. Então, eu vou mostrar lá fora pra vocês, tá? É um tapetinho, eu vou mostrar lá fora agora pra vocês, porque aqui não dá na minha mesa. Ó, eu gastei esse aqui, eu usei duplo, gente, tá? Cansou muito minha mão. Confesso que quando eu fizer de novo eu não vou fazer duplo, fica maravilhoso, gente. Jogou no chão, lacrou. E só que ele é pesado, tá? Mas eu usei dois fios 6, ó, da Euroroma. Tem 610 metros e é rosa, ó. Tá? Usei dois, usei duplo com agulha número 5, tá? Com agulha número 5. E pra fazer os coração, eu usei esse pink aqui, número 6, tá? Então, agora eu vou lá mostrar no chão pra vocês. Ele ficou medindo com 69 por 69, que é redondo. 69 centímetro, tá? E eu vou vender a 65 reais, tá bom, pessoal? Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar ele agora aberto pra vocês. Pessoal, olha que coisa mais linda de tapete. Meu gato já vai querer ir, né? Aqui não pode. Olha que lindo que ficou esse tapete, gente. Eu tô encantada. Encantada. Gente, ele fica retinho. Você jogou no chão, ele firma. Porque ele tá feito duplo, né? Com dois barbantes e número 6. Então, ele fica pesadinho. Ele fica muito legal. Eu gostei. Pena que dói a mão pra trabalhar, tá? Porque ele dói muito a mão. Eu não tô acostumada a trabalhar com dois fios. Então, cansa muito a minha mão. Eu tenho que trabalhar do lado... Eu tenho que trabalhar com agulha assim, ó. Não assim. Eu tenho que trabalhar com ela assim. Mas cansa muito a mão, tá, gente? Mas fica maravilhoso. Maravilhoso, tá? Quem tá acostumado a ir trabalhar com fio de malha, trabalha fazendo um fio duplo aqui. Aqui vocês vão ver a maravilha de tapete que fica. Esse coraçãozinho, eu tenho passo a passo aqui, tá? A única diferença é que, em vez de eu fazer no começo, no anel mágico, três correntinhas pra começar e finalizar, eu fiz quatro correntinhas. A única coisa de diferença que eu fiz aqui. Mas eu já tenho o passo a passo desse coraçãozinho aqui, tá? Ele tá com enchimento, tá? Mas você pode fazer sem enchimento, ó. Fiz sem enchimento. Só fiz pra colocar aqui nos tapetinhos. Eu achei que deu um destaque muito bacana no tapete. O tapete, eu não lembro por que eu fiz o passo a passo, tá, gente? Porque desde o ano passado tá parada essa peça. Vocês acreditam nisso? Essa peça tá parada. E eu finalizei. Eu acho que tinha umas três carreiras pra eu finalizar. E o que que eu fiz de acabamento? Acabamento, eu fiz o ponto tombadinho, ó. Só três pontos altos. E pula na terceira... Entra na terceira correntinha com ponto baixo. E já sobe duas correntinhas e faz o ponto tombadinho. Fiz o ponto tombadinho e ele ficou perfeito, ó. Ele não deu... Como é que fala? Ele não anduou. Ele ficou certinho. Ele ficou perfeito. Aí eu jogava no chão ele. Ele tava certo. Então eu disse, bora continuar. Então, olha que lindo. Aí fiz esses corações muito rápido de fazer esses corações. Colei com cola... Colei com fio de seda polipropileno com a vela, tá? Bem rapidinho de colar. Não precisa ligar nada na tomada. É só ligar a vela aí. Pegar seu fio de seda e ir colando. Muito rápido. Muito rápido mesmo e cola muito bem. Tá bom, gente? Então eu acho que tá um preço bacana. R$ 65,00, tá? Já postei pra venda. Então eu vim correndo fazer aqui o vídeo pra vocês. E se eu conseguir vender rapidinho, eu já falo pra vocês também. Tá bom? Então, olha que lindo, gente. Se inspiram nesse tapete aqui, ó. Ele é muito facinho de fazer. Só vai fazendo ponto alto e aumentando, né? Aí pra ele não ficar bicudo, gente. O que que eu fazia? Aqui tem dois pontos altos. Uma carreira eu fazia em cima desse segundo. E a outra carreira eu fazia um antes. O aumento aqui. Pra ele não ficar um bico aqui. Pra ele ficar redondo o tapete, tá? Porque eu nem lembro pra que passo a passo que eu iniciei esse tapete. Aí depois eu continuei ele do meu jeito, tá? Então, olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se inspirado aqui no canal que é o crochê e artesanato. Se você tiver uma reta, faz em pontufa também. Pra vender agora no inverno. Aproveita. E uma ótima quinta-feira pra vocês, tá? Deus abençoe a vida e o trabalho de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.